E a Uriarte Baby, sempre com aquela promoção do 6 em 1, agora tem mais ainda. Ah, saída de maternidade. Saída de maternidade, tem kit, tem tudo pra mamãe, tem tudo pro bebê. E agora com aquela ponta de estoque que tem na loja do Itaim, que são oportunidades que sobram de outras promoções. Vamos falar já da ponta de estoque? O Edu já tá mostrando. Olha só, gente, este berço... O berço e a cômoda, tanto o creme com o mogno como o branquinho, por R$ 90. São poucas peças. São duas peças por R$ 90. Aqui o branquinho, a cômoda, mas o berço R$ 90. Ou aquele outro também R$ 90. Meu Deus do céu. Ou seja, você vê na loja, tem várias oportunidades. Não só esse, como tem outros exemplos. Tá, mas é aqui no Itaim só, tá a ponta de estoque. Agora vamos falar do Nicioli, que tá vendendo bastante. É um berço que você utiliza como berço, tem o trocador na parte de cima, tem gavetinhas embaixo. Uma vez. Depois ele vai virar uma cama de solteiro com dois criados. Meu Deus do céu, quanto você vai fazer? Duas parcelas de R$ 135, você leva na hora e pronta entrega. Padrão mogno. Agora vem pra cá que tem mais, gente. Dá uma olhadinha neste branquinho. Olha, esse berço, ele é balanço. Vira minicama. Balanço, vira minicama. Mais a cômoda pequenininha, mais o roupeiro grandão. Olha aqui, lindo. Quanto você vai fazer? Duas parcelas de R$ 199. Vamos lembrar uma coisa, é tudo sem entrada. Você tá vendo? Pronta entrega, sem entrada, vem até aqui. Eles estão de segunda, segundo horário? Domingo a domingo, das 9h às 19h. Tem no Itaim, tem na Lapa, tem no Tatuapé. O telefone tá aqui embaixo, 0800-10-99-92. Você pega o telefone, você liga e vai pegar o endereço aí do Itaim, do Lapa e do Tatuapé. O que você tá esperando? Vem.